Música Meu pai, eu tenho tantos planos Eu ando cheio de sonhos Mas nem sei nem caminhar Música Jesus, eu sei, não sou perfeito Mas quero do meu jeito Hoje é tempo de mudar Pois eu sei que tu tens o melhor pra mim Me ajude a confiar E me jogar em ti Vem e faz só do teu jeito, oh Deus Pois teu jeito é bem melhor que o meu Entendi nas tuas palavras que eu devo caminhar E se eu me entregar por completo Tudo vai dar certo Pois eu sei que tu tens o melhor pra mim Me ajude a entregar e confiar em ti Vem e faz só do teu jeito, oh Deus Pois teu jeito é bem melhor que o meu Entendi nas tuas palavras que eu devo confiar E se eu me entregar por completo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Meu pai, eu tenho tantos planos Deus